E.T. Bilu, Rata Naba e Urandi no Paranormal Experience. Fala, gente boa! Como é que vocês estão, hein? Muitos pediram aí pra que eu comentasse sobre a entrevista do Urandi lá no Paranormal Experience e é claro que eu não deixaria isso passar batido de forma alguma. Felizmente, só tive tempo de assistir a entrevista completa no dia de hoje e agora estou aqui com o respaldo pra poder falar sobre essa entrevista e não foi diferente do que eu imaginei. Aliás, foi até melhor do que eu estava imaginando. Foi uma entrevista onde se tocaram em assuntos ali muito sensíveis, né? No campo da conversa internética, podemos dizer assim, do Brasil, que é o caso E.T. Bilu e o caso Rata Naba. E também serve pra quebrar algumas barreiras de preconceito que muitas pessoas possuem com o trabalho de Dakila, com o Urandi Fernandes, que infelizmente é um grupo e é uma pessoa, no caso do Urandi, que foram muito difamados tanto pela mídia quanto por muitos do ramo ufológico. Alguns, com um verdadeiro conhecimento de causa, fizeram por maldade mesmo, outros apenas reproduziram aquilo que ouviram de pessoas próximas e acabaram se equivocando em palavras acerca do trabalho do Dakila e também do próprio Urandi. Coisa que, inclusive, eu já fiz aqui no canal, quem acompanha sabe, né? Eu já fui uma pessoa que, me baseando naquilo que foi noticiado pela mídia, ouvindo que outras pessoas que estavam no intuito apenas de difamar o trabalho lá do Dakila e a própria figura do Urandi, acabei reproduzindo sem maldade alguma. E essa entrevista lá no Paranormal Experience serve muito pra quebrar essas barreiras do preconceito. Até porque Urandi é uma pessoa que tem origem humilde, uma pessoa que tem origem muito simples, né? Você consegue ver ali no Urandi um grande esforço pra que ele use palavras mais adequadas, mais intelectualmente aceitáveis aí pelos grandes intelectuais, né? Você percebe ali que é um cara que, apesar da sua origem humilde, apesar da sua simplicidade, é alguém que fala com propriedade em cima daquilo que está abordando, que, no caso, seria arqueologia brasileira, ufologia e espiritualidade. Antes de continuar, eu quero pedir muito a você aí já pra deixar o comentário. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa o sino, tá bom? Você que já é inscrito aqui do canal, deixa já o seu like que eu sei que no final você vai esquecer. E aqui eu quero pontuar, nesse vídeo, os dois tópicos centrais dessa entrevista que foi o caso E.T. Bilu e o caso Ratanabá. Se você caiu de paraquedas aqui no canal ou faz tempo que não aparece por aqui, antes de falar qualquer coisa, eu aconselho que você assista a investigação que eu fiz sobre o caso E.T. Bilu, né? Juntamente com uma perícia. Os links desses dois documentários estão aí na descrição do vídeo, tá bom? Eu não quero que você se sinta obrigado a acreditar em nada, até porque ninguém pode te obrigar a acreditar em nada. E nem tô dizendo que você é uma pessoa ruim, em caso não queira acreditar. Eu só quero que você, antes de tecer qualquer comentário, assista primeiro essa investigação e essa perícia, que eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua mente. Pelo menos no sentido de questionar de como a mídia manipula as pessoas no Brasil há bastante tempo, ok? Sem dar spoilers, eu quero aqui fazer um comentário breve sobre o conteúdo dessa entrevista, até porque eu quero que você vá até o canal Paranormal Experience e assista. Eu vou deixar o link aí na descrição, ok? Muitas pessoas, quando me viram fazer aqui a investigação do E.T. Bilu, falar bem do trabalho do Dakila, da importância de Ratanabá e de toda a pesquisa, né, que o Dakila está apresentando, muitos começaram a falar, Poxa, o Rutan está sendo pago lá pelo pessoal do Dakila. Ah não, o Rutan foi ameaçado pelo pessoal de Dakila. Os caras estão ameaçando processar ele lá. Não, pessoal. Eu nunca recebi nenhum centavo do pessoal de Dakila, nunca me ameaçaram. Pelo contrário, muito pelo contrário. Quando eu fui fazer a investigação, eu fui recebido muito bem, me deram todo o material que eu solicitei para poder fazer análise, para poder fazer pesquisa, para poder fazer investigação. Coloquei todo mundo contra a parede, não houve fuga argumentativa, não teve malabarismo argumentativo, não teve desonestidade intelectual. E em cima dessa investigação, com base no comportamento do pessoal de Dakila, Rafael Hungria, Urandir Fernandes, eu percebi uma seriedade muito grande nesse trabalho. Sem falar também das evidências, que para mim já são grandes provas da existência de Ratanabá. E o caso E.T. Bilu, onde eu encontrei fortes evidências da manipulação que a mídia fez para poder difamar aquele trabalho, amando de governos, amando do chamado governo oculto. E também as evidências que eu percebi ali de que algo sobrenatural aconteceu, que para mim hoje são provas irrefutáveis de que o E.T. Bilu é real. E eu percebi que nós estávamos lidando ali com algo extraordinariamente assustador e fascinante que aconteceu ali em Corguinho. É Corguinho ou Corguinhos? Alguém aí me corrigiu, tá? É Corguinhos ou Corguinho? Pessoal, fala aí nos comentários, tá? Quando você vai investigar, quando você vai a campo, quando você chega perto, você percebe que o trabalho do Dakila é muito sério e merece todo o respeito. Inclusive, o Rafael Hungria tem feito um trabalho extraordinariamente importante aqui no YouTube, tá? E também nas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram, levando as pessoas a um despertar de consciência muito grande. O Dakila Pesquisas, ele me chama a atenção justamente porque ele mescla aquilo que eu sempre bato aqui no canal, né? Que é a junção da ciência, espiritualidade e ufologia. Sempre tentaram separar essas três coisas, né? Mas quando você começa a despertar, você percebe que elas andam em conjunto o tempo todo. E você nunca vai compreender a ciência, você nunca vai compreender a espiritualidade e nunca, jamais vai compreender a ufologia se você não mesclar essas três coisas. E quando eu indico aqui o trabalho do Dakila, quando eu indico aqui o trabalho do Rafael Hungria, eu não tô dizendo que você tem que ir lá e acreditar, você não tem que acreditar em tudo que o Rafael está falando, em tudo que o Rafael está explanando. Mas é uma porta aberta ali pra que você abra a sua mente e comece a questionar tudo aquilo que você aprendeu. Sobre o caso E.T. Bilu, ali no Paranormal Experience, né? Abordado pelo Grandi, ele relata ali alguns detalhes que eu não falei no documentário. Por quê? Porque os documentários investigativos foram mais focados na perícia, na questão de avaliar se o E.T. Bilu é real ou não, onde eu mostro a manipulação da mídia, onde eu mostro ali todo o cenário que foi armado pra poder desmerecer o caso. Inclusive, muito praticado com outros casos ufológicos aqui no Brasil, inclusive o E.T. de Varginha, né? Houve uma grande manipulação por parte da mídia pra que o caso virasse chacota. E hoje, as evidências e as provas estão vindo à tona de que algo muito sério aconteceu em Varginha. Tanto é que depois do caso E.T. Bilu, pode perceber, depois do caso Varginha, depois do caso E.T. Bilu, que são os mais recentes, grandes casos aqui do Brasil, você não vê mais a mídia abordando casos escandalosos de ufologia. Perceba o que aconteceu em Magé, a grande mídia não falou nada. Perceba o que aconteceu em Caieiras, a grande mídia também não falou nada. Ou seja, é melhor nem tocar no assunto, porque transformar em chacota, tentar criar ali um mecanismo de manipulação pra fazer aquilo virar uma piada, já caiu por terra. Hoje as pessoas estão tendo mais acesso à informação de verdade, não somente o que a grande mídia está apresentando. E mais de 10 anos depois, eu fui lá e desmascarei toda a manipulação que foi feita pela TV Record, pelo CQC, em cima do caso E.T. Bilu. Mais uma vez eu reforço, os links estão aí na descrição do vídeo. E os detalhes dessa figura chamada Bilu, ditas pelo Urandi, começam desde a infância dele, e foi muito interessante ouvir isso. Coisas que eu não abordei nos documentários, justamente porque o foco era outro. E foi muito importante o Urandi explanar aquilo lá, justamente pra que as pessoas compreendessem que o caso E.T. Bilu, ele vai além da ufologia. É algo que está ligado à espiritualidade e também ao ramo científico. Inclusive, muitas informações sobre Ratanabá e etc. foram dadas também por E.T. Bilu. O nome E.T. Bilu foi um nome midiático, um nome que o próprio ser adotou pra que as pessoas lembrassem dele, segundo o que é relatado pelo Urandi, mas o nome dele é outro. A princípio se apresentava como Bil, e o verdadeiro nome dele, e a princípio é dito lá pelo Urandi. Eu não vou dizer aqui, se você quiser saber o verdadeiro nome dele, que não é Bil e nem é Bilu, vai até o podcast Paranormal Experience e assista a entrevista completa com o Urandi Fernandes. Outra coisa interessante, né, foram os detalhes e as novas descobertas sobre Ratanabá. E o que o Urandi fala com muita propriedade ali me fez lembrar muito do Dr. Enés Carneiro. As pessoas têm aquela mania de glamourizar tudo que vem de fora e se esquecem da importância que o nosso território brasileiro, que a nossa Amazônia tem pra esse planeta e para todo esse sistema solar. Se a história de Ratanabá fosse algo teorizado lá do Egito, dentro dos Estados Unidos, em algum lugar da Europa, muita gente aqui no Brasil estaria... Mas como é brasileiro, como é um cara que teve origem humilde, da roça, as pessoas querem discriminar, as pessoas querem fazer chacota. Sobre a questão da datação, né, o Urandi, ele toca ali na questão da datação de 700 milhões de anos, que inclusive eu mesmo já fiz um vídeo aqui falando, olha, eu acho que o pessoal do Dakila aí exagerou, eu acho que o pessoal aí foi além do que deveria ir, eu acho que já estão meio que viajando na maionese. Pouco tempo depois de eu fazer esse questionamento, surgiram aí novas pesquisas, e novas descobertas arqueológicas que mostram objetos, ferramentas, tecnologias antigas com milhões de anos. Uma roda com 200 milhões de anos, bem antes dos dinossauros, podemos dizer assim, apareceram outras ferramentas aí também com uma datação escandalosa. Eu mostrei também aqui, lá no canal Rutan, novas pesquisas que mostram algumas falhas da datação do carbono 14. Ah, então o carbono 14 não é confiável. Muito pelo contrário, é extremamente confiável o carbono 14. O que não é confiável é o que a ciência controlada, né, pelos poderes do mundo aí faz. Até porque descobrir a verdadeira história do passado da Terra não é interessante para essa turma que recebe dinheiro aí, né, que já estão com o seu sistema montado. Então, você destruir esse sistema com a verdadeira história da humanidade não é interessante para eles, porque eles precisam ter a palavra final do que é verdade e o que não é. E se você apresentar uma prova que refute tudo aquilo que foi apresentado pela ciência convencional, esse império deles aí vai ser destruído como um castelo de areia. A datação do carbono 14, ela está sendo revisada, né? Porque os erros da datação de carbono 14 nunca são para menos anos. Por exemplo, faz de conta que esse objeto aqui, a primeira datação foi de, sei lá, 100 mil anos. O erro que você vai encontrar da datação aqui não é para menos, tipo, 90 mil anos, 50 mil anos, não. É sempre para mais. Uma coisa que se acreditava ter 100 mil anos, na verdade, pode ter 200, 300, 1 milhão de anos. A revisão de dados, né, de um dos hominídeos que foram encontrados aí, que teve uma diferença de 2 milhões de anos a mais, e eles começaram a revisar a técnica do carbono 14, fora as ferramentas, fora a roda que eu citei aqui de milhões de anos, que começa aí a abrir um grande leque de possibilidades e também confirmando a pesquisa que o Dakila está fazendo. Então, por mais absurdo que as pessoas achem que a datação de Ratanabá possa ser, se a gente se apegar a aspectos filosóficos e científicos, assim, de quinta série, só a idade estimada da Terra já refuta toda e qualquer argumentação contra a datação de Ratanabá. Ora, um planeta que tem a datação estimada pela ciência convencional, eu acredito que tem bem mais do que isso, mas a datação que é aceita como convencional é de 4,5 bilhões de anos, ou seja, 700 milhões de anos é nada perto de todo esse tempo. Então, só a história da Terra, só a própria idade da Terra já refuta muita coisa que os céticos apresentam. Mas, enfim, pessoal, é uma entrevista muito bacana, é uma entrevista maravilhosa, muito esclarecedora e eu indico a vocês que assistam, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição. Vi lá o convite do pessoal do Paranormal Experience, me senti honrado, inclusive, eles já haviam feito o convite antes por comentário e agora oficializaram ali na entrevista com o Urandi e eu estou aqui à disposição. só entrar em contato comigo, tá bom? O e-mail é rutancaminocente arroba outlook.com Vou repetir, vai estar escrito aqui embaixo, tá? rutancaminocente arroba outlook.com ou então no direct lá no Instagram arroba rutacaminocente só chamar que eu estou à disposição aí para a gente participar de um bate-papo legal, tá bom? E é isso, pessoal, é novo, se inscreve, ativa o sininho e espero vocês amanhã no próximo encontro. Tchau, tchau.